Comissão de Parlamento Nacional, que trata o assunto de economia e desenvolvimento, a visita, trabalho e município Aileu. Presidente, Comissão de Parlamento Nacional, Antonino Bianco Rattetem. O objetivo que se visita é atualizar a informação no CIMO Informação do Serviço de Delegação do Ministério da Agricultura no Pesca no Ministério Relevante Selic e no município Aileu. Comissão de Comissão de Neveque, que é um assunto de economia, nós temos o objetivo de visita e também atualizar a informação. Nós temos a informação do CIMO, que é maior, se o Ministério de Neveque anexam parte e a responsabilidade da Comissão de Neveque. A competência de Neveque se delega ao Navaia e ao município, nem a parte do meu serviço, onde é o Ministério da Agricultura, Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, Cooperativa, Meio Ambiente, Pronto-Secretário de Estado, Formação Profissional LIA, no Mós, Ligação do Ministério de Neveque e a Área Petróleo e Dinheiro, com o valor. Nihatutan, durante a reunião e o município Aileu, a Comissão consegue Rona Resultado do Serviço, Liga o Assunto Agricultura Nessa Expansão Café. Apresenta-se em minha atividade de silo, da Nessa Ministério da Agricultura, quase café, durante a reunião e a reabilitação, mil hectares, quase 40% de ralona, ralona, reabilitação, no processo de inaudia, e o processo aqui é canimala, e o ícã, actividades seracias que o ícã no nosso dia, que a parte mais be, a produção de suficientes também é consumo para que ele use o ícã, serame que mais use, loja serne. caralho, aproveita o terreno, o de propostas, para ver, é de ter a vida dependente para o ícã, serame que mais use, loja. Enquanto o ícã visita, Ainda não, simo direita o seu adjunto administrador município Eleu, no diretor de linhas ministeriais e a Eleu, o seu Eleu Tomás Salanha, RTTL. Ato reta informação factuais não atuais, que até a lua inscreva-se no canal RTTL e atendendo o botão de notificação. Foi o comentário, não foi tudo para a mídia social Siraceluk.